E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com Fallout 4, né, DLC Nuka World, e seguindo aqui com a dominação do parque aqui pra gente estabelecer as gangues aqui dos riders, dos invasores. E agora eu vou fazer aqui da sessão aqui da fábrica de engarrafamento de Nuka Cola, uma parte do mapa aqui que é bem bacana, e aqui eu acho que é introduzido também outro inimigo, acho que é um Nuka Lurk, que é tipo um Mario Lurk com efeito brilhante. E essa parte aqui também eu acho que é um mapa bem complexo, na verdade eu fui para... É... Eu acabei destravando o Kindle Kingdom aqui, e eu estou indo errado, velho. Tem que ir para cá? Tem que ir para cá? Deixa eu ver para onde que eu tenho que ir. Caraca, que difícil aqui. Eu acho que é aqui ó, a fábrica é para cá, e para cá é outro mapa. Eu estou aqui comendo barriga. Aqui ó, é o mundo da refrescância. O mundo da refrescância, como eu falei, ele é... Tem que limpar o exterior da fábrica e o interior da fábrica. Então deixa eu marcar a quest aqui, desmarcar o grande tour. Aqui vai deixar, fazer a gente entrar aqui. Deixa eu ver por onde que vamos entrar. Ah, eu sei que é para um túnel aqui, velho. Achei. O Hancock aqui vai perguntar para a gente conversar. Nosso nível de... Eu não estou orgulhoso de ter que lutar você por isso. Esse tipo de coisa dictatorial não é geralmente meu estilo. Nuka Cola Quanto, duas vezes a calórias, duas vezes a carboidrato. Deixar com ela foi o certo movimento, duas vezes a taste. Mas não muda o fato de que ela está fora da foto por causa de nós. Isso é meio que o cara é o motivo que eu meiço o primeiro lugar. Algumas chão chamado Vic, Bram a cidade para o lado de lá. A cara era o escudo, usou-nos brilhadores como a própria própria piscina. Ele tinha esse tipo de... Os caras com casas poderiam solucionar suas portas, Mas eles o fecham como uma canta de trama na pavimenta. Agora está em uma rígula de Nuka Cola Quanto. Não, você não pode me culpar. Parece que você foi desfazido. Nuka-Cola, Kwanza. Você está certo. Duas as calorias, duas as carboidratos. Duas as calorias. 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 Depois, quando eu encontrei a história de como ele se tornou o prefeito de... ...o de no...neighborhood. John, eu ainda poderia ter ido alto. Então, senta-se e aproveite o rio. Diz-me o que eu queria fazer. O que eu queria fazer? Eu desfazei o caço, colocou ele... ...e começou uma nova vida. Como Hancock. Depois disso, eu fui para a limpa. Eu fui para a limpa. Eu fui para o mundo de Vidsquil. Agora, com um rio de núca-cola, juntamos uma equipe de rio. E me dirigiu para as ruas. Começou a treinamento. A próxima vez que os garotos foram desfazidos, eu fui para o seu rio. Nuka-Cola Quantum. Duas as calorias, duas as carboidratos. Duas as calorias. Duas as calorias. Duas as calorias. Duas as calorias. Por que não tentar razão com isso, em vez de criar uma milícia? Ei, se eu pensei por um segundo que eu iria trabalhar, eu iria tentar. Ou, pelo menos... Então, na noite... Então, siga-se-se e goste-se. Bom, Hancock, já entendi. Há um rio de núca-cola. Há um rio de núca-cola, desfazido em Hancock. Eu tive que dizer algo. A primeira vez que eu o disse... Bem-vindo ao mundo do núca-cola, para o núcleo de núca-cola. Foi o meu núcleo de 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 núcleo. E você nunca vai ter que ter. Na faixa koska o núcleo de núcleo de núcleo de núcleo de núcleo, apenas esp� Filho do núcleo de núcleo de núcleo de núcleo de núcleo. Justo pergunte, se especialmente eu me fazer pi mesmo há 20 dias, pronto parana? Bem, você já viu, nada? E olhe por esse luxo desse núcleo que vos spheresou. Aqui… Eu vou pegar você. Aqui tem um... Assalto, não.. Aquele untoce? Como a flying overta te conduzando, anytime nós vamos sair por menos em Nuka-cola, volume de sust diversity. Bem-vindo ao mundo do Nuka-Cola de refrescimentos, agora com um rio de Nuka-Cola Quantum. Nuka-Cola Quantum, duas as calorias, duas as carboidratos. Tentando entender o que está acontecendo ali. De verdade? Que você vai me peitar, robô? Quebrou meus braços tudo, mas tudo bem. Quebrou meus braços! Bem-vindo ao mundo do Nuka-Cola de refrescimentos. Que basicamente é detonar esses Nuka-Lurks aqui. Eles são bem mais fortes do que um Mare-Lurk normal. E aqui tem essa sonoplastia de fundo bacana demais. Eu não sei se a minha é por aqui ou se é por lá. Eu acho que é por lá primeiro. E depois aqui. O E aí E aí E aí E aí Então, senta de volta e aproveite o passeio. Os bichos já estavam dando uma limpa aqui, velho. Você pode controlar o mundo de refrescimentos. Por causa de todos nós, um único mundo. Nós esperamos que você tenha aproveitado o passeio. E falar mais sobre o que você pode controlar o passeio. Essa arma aqui é uma das melhores armas para lidar com o Myler. E agora, uma surpresa especial. A Corte de Mucá. Por causa de todos nós no Mucá. Nós esperamos que você tenha aproveitado o passeio. E ouvir mais sobre o Nucá. Por causa de todos nós no Mucá. Nós esperamos que você tenha aproveitado o passeio. E agora, uma surpresa especial. Aqui é onde nós produziremos o novo membro da nossa família, o Yucucola Quantum. Aquele gelo azul não é só para o show, pessoal. O Quantum tem um tempo que ainda está envolvido. Ainda tem uns bichinhos doidão ali, velho. Nós precisamos importar cada líquido deliciosa em nossa nova roqueira do espaço. Caraca, sai! ... ... ... ... ... Tchau! Tchau! Morreu, né? Tava até concentrado aqui que esqueci de falar com vocês, né pessoal? Então, como sempre, eu vou pedir aí, se você acompanha o canal aí já há muito tempo e não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa seu like aí no vídeo e você vai ajudar bastante aqui o canal crescer. Deixa eu ver uma coisa aqui que aqui não tá fazendo nenhum sentido. E aí, Mambo! Limpe o exterior e limpe o interior, então ainda falta... falta com a boquinha aqui ainda. Música 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 Vem em breve para o seu restaurante favorito ou restaurante. Você não está! Enquanto aqui no Oeste, as pessoas gostam do refresco de um tipo chamado Nuka Trace, Nuka Orange, ou Nuka Cherry. Eu uso essa arma aqui porque ela é muito boa para fazer isso aqui, acabar com esses... Enquanto aqui no Oeste, para uma barriga brilhante, pensem de uma deliciosa Nuka Cold Wild. Tem muita porta trancada, muita... Muita coisa. Eu vou aproveitar aqui e vou upar minhas percas, pegar o último nível de fechadura aqui. Para não precisar de crampos. Eu acho que vocês vão tentar. Eu acho que vocês podem chamar isso, Ryan. Aqui não tem... Ali também embaixo é o mesmo lugar que é um labirinto. Para variar. Opa! Aqui acho que tinha um robô. Estava dando tilt aqui. Aqui parece um caminho para sair. Caminho para sair lá fora. É aqui mesmo. Segan o que essa coisa é para isso? Um carregamento gigante de nuca quanto. Olha uma torta. Ai! Nossa, velho. Tinha um tempão que eu não morria, mas esse raio do assalto, ele é bem rodástico. Bom, depois eu converso com o Hancock e vou seguir aqui com a quest da limpa os bichinhos. Tinha um tempão e duas a taste. E só olhe para aquele incrível patente de azul. Então, se você... Tinha um tempão que você passe ao mundo do Nuka-Cola do Refrescimento. Bem-vindos ao mundo do Nuka-Cola do Refrescimento. Agora, com um rio do Nuka-Cola Quanto. O Nuka-Cola começou sua jornada no ano de 2042, quando o nosso fundador, John Hamish Radler, O Nuka-Cola Quanto. Dois as calorias, dois as carboidratos. Não, filho. Não quero conversar agora, não. Dois as taste. E só olhe para aquele incrível patente de azul. Aqui a quest não está marcada, velho. Tá, o que aconteceu com ela bugou. O Nuka-Cola foi um ano de 2042. O Sr. Radburton e sua equipe de bebê talentosos continuaram a criar novas fórmulas e incríveis. Aqui vai ser até tranquilo, velho. Só que acho que bugou. Não marcou, não. É uma DLC que ela não foi tão otimizada quanto as outras, sabe? Tentamos. E aí Que vocês gostam da grande fórmulas. como a Nuka-Cola clássica e a vitória patriótica Nuka-Cola patriótica. Ou para aqueles que preferem um bebê de raiz de raiz. Eles escolheram um milagre de Nuka-Cola. Nossa, o Hancock está chato, vou te trocar. A vitória de Nuka-Cola e a vitória patriótica Nuka-Cola patriótica. Enquanto aqui nos filmes, você gostaria de refrescimentos de um lugar caldo de Nuka, Nuka Orange ou Nuka Carry. Olha, toda hora que você chegar perto dele, ele vai querer conversar. Vem logo para sua favorita de Nuka-Cola. Vem logo para sua favorita de Nuka-Cola. Neste lugar, você vai querer refrescimentos de um lugar caldo de Nuka. Vem logo para sua favorita de Nuka-Cola. Vem logo para sua favorita de Nuka-Cola. E eu vou ter que conversar com ele. Vem logo para sua favorita de Nuka-Cola ou Nuka-Cola. Tudo bem? Ele vai contar uma história aqui de como que ele virou prefeito E tal, mas é uma coisa Pronto Aqui tem uma Power-Arm Nuka-Cola, mas você tem que achar o dispositivo Aqui na área de mistura, vamos ver O que é 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 a sua Aqui a gente tem que subir aqui agora que vai ter uns carinhas aqui, acho que tem mais uns aqui embaixo. Continua aí. Esse azul azul não é só para você, pessoal. O Kwanza tem um aditivo difícil para lhe dar um boost de energia nuclear. Em nome de todos nós no Nuka World, esperamos que vocês tenham gostado de ouvir mais sobre a Nuka Cola. E agora, para um especial... Aqui é onde nós produzimos o novo membro da nossa família, Nuka Cola. Esse azul azul não é só um azul azul. O que é que você tem que fazer? A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. O que é que você tem que fazer? Caraca, velho. Caraca, velho. $6. Ah! É não. Hum! Igualmente ele era o meu colega na escola.. Tem outro ali! Caraca, tem! Estes aqui foram fortes velho Tem outro ainda A gente estava mocada aqui invisível velho A gente está cansado demais Bom, acho que agora eu tenho que limpar o exterior da floresta Fábrica só que Não está marcando a quest aqui velho O que é sobre Nuka-Cola? Então, senta-se e goste do passeio, enquanto nós te levamos ao mundo de refrescimentos do Nuka-Cola 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 Certo, eles gostaram de favoritos regionais, como o Nuka-Cola qual a rival do Nuka-Cola Ajuda! Por que saiu onde aqui, velho? Tem que descer mais? Ah, tem que descer para onde, velho? Esses mapas dessa aqui... Eles são bem... Hard Punk, viu? Que eu vou sair lá de fora de novo Vamos ver se é que seja aqui Dois as calorias, dois as carboidratos Dois o cafeín E dois o gosto E olha só aquele maravilhoso patente azul! Isso mesmo, é que achamos o caminho Não voltando para o segundo Coa parte! Pasou um pouco Mas posso ficar bem Sempre jogando Não podemos ter mais Deja ser cor doido Poxa parte! Mas não é chance Posso ir até agora? Poderá! Desceram! Os cria! Tomas! Meu saco não! Morra aí grandona! Caraca! Você vai pensar assim, tipo, nossa matei uma dessas no início do jogo com muito custo. E aí você chega aqui, dá 10 tiros né? Coitada da bicha. Morreu. 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 Cara, eu lembro de passar muita raiva nesse pedacinho aqui. Cara, eu lembro de passar muita raiva nesse pedacinho. Cara, eu lembro de passar muita raiva nesse pedacinho. Cara, eu lembro de passar muita raiva nesse pedacinho. Não apareceu nenhum lendário. Cara, eu lembro de passar muita raiva nesse pedacinho. Cara, eu lembro de passar muita raiva nesse pedacinho. Cara, eu lembro de passar muita raiva nesse pedacinho. Cara, eu lembro de passar muita raiva nesse pedacinho. Eu lembro de passar muita raiva nesse pedacinho. Então, uma facção vai sair perdendo. Bom, eu vou ficando por aqui. Aquele abração para vocês. E até o próximo gameplay de Fallout 4.